O Boi Tupi foi fundado no dia 4 de novembro de 2004, então esse ano ele está completando 20 anos de fundação, de existência para nossas crianças. E vamos encerrar no dia 30 de novembro agora com a confraternização das crianças, que vai ser lá no Clube Cabo Soldados. Então nós temos crianças que brincam no Boi e são lá da Vila Amazônia, alunos do Tisucasa e Atsuka, então eles vêm participar com a gente. Nossas crianças abrangem o bairro de Itauna 1, 2, Paulo Correia, Castanheira, Bairro da União, Pascual Alágio. Então a gente convida todas as crianças a participar desse momento. Muita participação dos pais, porque é muito importante a presença deles na nossa associação. Então eles nos ajudam em várias situações. Eles acompanham as crianças nos ensaio, que é fundamental, não pode deixar de não acompanhar. Então quando a gente precisa de alguma situação, eles estão lá presentes, ajudam aqui, arrumam. Eles estão sempre ajudando com tudo que nós precisamos. Então a gente agradece muito, porque é fundamental a presença dos pais com seus filhos na Associação. Com o Clube Cabo Soldados, com a piscina, vai ter brincadeiras. Nós temos o apoio do Corpo de Bombeiro na presença dos guarda-vida, salva-vida, guarda-vida. E eles vão estar presentes para dar todo o suporte para as crianças com relação à piscina e toda a área que precisar. Vamos ter também os alunos da UFAM, do curso de Educação Física. E eles vão fazer a brincadeira com as crianças na parte do vôlei, do futebol e outras brincadeiras com relação aos pequenininhos. Eu agradeço em primeira mão a Deus e aos quatro amigos também que ajudaram a fundar essa associação. Esse boi mirim, como eles falaram, a gente vai montar um boi só para brincar na rua, Einaldo. E no segundo ano o Tupi já foi convidado a participar do festival. Então eu agradeço ao Elmar, agradeço ao João Pedro, Sebastião, o Gideão, que nos ajudaram a montar esse boizinho que hoje está completando esses 20 anos, esse ano de 2024. O boi Tupi que nasceu ali entre o bairro do Itaú na 1 e a 2, para quem não sabe, ali na Genibente. Sim, em frente à escola do D. Gino, em frente à casa de Dona Maria Piedade, que também a gente considera a matriarca do boi, por causa que é uma senhora que gosta do boizinho também. E é mãe de alguns fundadores também. Então a gente agradece muito por estar ali no Itaúna, a raiz dessa criação. A gente batizou Itaúna como a capital de Parintins. E aí eu montei uma toada também chamada Capital de Parintins, no qual chama uma parte que dizia assim, que o Padre Gidio colocou o Itaúna como capital de Parintins. E a gente levou essa toada até ele, apresentamos, ofertamos uma camisa para ele, que foi uma coisa simbólica, porque ele gostava muito do boi. Então naquele momento que a gente entregou aquela camisa, aquele presente para ele, ele chorou. E no outro ano ele se despediu da gente, né? Nunca mais a gente viu ele, que ele foi para a Itália e apareceu. Sim, durante esses 20 anos nós tínhamos apoio somente da prefeitura, né? E três anos atrás o governo do estado começou também a dar um apoio, pequeno, mas ajudando. E agora os bois mirins podem dizer, bater no peito e dizer, nós somos patrimônio cultural brasileiro. Então quer dizer, abre as portas para os projetos, para as parcerias, que os bois mirins vão ter a sua frente, né? Tem que buscar, tem que correr, tem que fazer projeto, tem que participar, né? Para poder você também ter um momento de se organizar, né? E quem sabe conseguir um dos projetos que nós estamos aí, o Boi Tupi está participando do projeto, que é o Ponto de Cultura, né? Que é agora feito pela prefeitura de Parintins. Então nós estamos concorrendo. E eu também estou participando de um projeto, né? Que é o projeto que fala sobre a preparação, né? Do formento de cultura nacional. O Boi Tupi foi o único escolhido dos 55 envolvidos. Nós fomos o único escolhido do Amazonas a participar desse fórum. E eu participo da quarta-feira. Tem 13 títulos. Porque dois anos não teve o festival por causa do... 13 títulos? É, por causa da Covid, né? Da pandemia. E o Boi Tupi tem 13 títulos desde o 2006, né? Que nós começamos a ter o primeiro título do Boi Tupi. Já temos também dois tricampeão e um pentacampeão. Mas dependente dos títulos, sempre respeitando os dois adversários. Sim, sim. A gente sabe que os dois adversários também são associações preparadas. Eles podem se preparar para conquistar como foi esse ano. Tupi foi vice-campeão, né? Parabéns ao outro adversário, o Estrelinha. E o Mineirinho também. O Mineirinho também, né? Que já foi campeão, né? Já foi campeão no último ano do Bombódromo. Quem foi campeão ali foi o Mineirinho. Sim, a gente não vive sem outro, né? O Mineirinho da Catedral, daquele parte do centro. O Estrelinha do São Benedito. E o Tupi é do Itaúna, mas já está abrangendo até já. Mocambo e Barreirinha. E a Vila Amazônia e muitas conquistas. Não posso dizer, antes de terminar, agradecer a todos que passaram pelo Boi Tupi. Que fizeram história, né? Vocês que passaram pelo Boi. Crianças que hoje já estão adultos, já estão com maior idade. Já temos crianças aí que é enfermeira, técnica, advogado, professor. Quer dizer, são várias áreas que os nossos itens, que passaram por nós, graças a Deus tiveram uma boa caminhada. Então agradeço a todos vocês que passaram pelo Boi Tupi. Aos presidentes, aos sócios. Nós temos aí 59 sócios que estão ajudando. Nós estamos abrindo aí para novos sócios agora. Até dia 10 de dezembro, quem quiser ser sócio do Boi Tupi, é só nos procurar. Porque o Boi Tupi tem um escritório fixo que fica aqui no Macorani. É uma área em frente aqui à Vila Cristina. E você pode fazer uma visita aqui no escritório para ser sócio também do Boi. E toda essa conquista que o Boi já vem conquistando, né? Nós estamos participando aí de várias edições de fóruns e projetos. Quem sabe 2025 vai ser muito melhor buscar de novo um título para o Boi.